Olá, eu sou o Marcos, estou aqui hoje para apresentar e demonstrar a você a válvula Broqueadora de Arte Econológica, que se destaca pela sua economia e pela sua necessidade. Por que economia? Porque ela te proporciona uma redução mensal na sua conta de água, de até 40%. Por que necessidade? Necessidade porque nós pagamos por um serviço que nós não utilizamos. Que serviço seria esse? É um serviço de pressurização. A maioria dos consumidores hoje já sabe que existe dentro da tubulação não somente água, mas também uma grande massa de ar. Esse ar existente dentro da tubulação, ele é feito para aliviar o peso da água, para que a água chegue aos pontos mais altos das regiões. Temos também outros motivos que fazem apresentar ar no sistema de abastecimento. São eles, manutenção na rede, falta de água, rodízios, racionamentos, entre outros. Tudo isso leva a ter dentro da tubulação não somente água, mas também uma grande massa de ar. Esse ar que existe dentro da tubulação faz com que seu hidrômetro dige. E consequentemente você acaba pagando o ar, como se fosse água. E o pior de tudo isso, você multiplica por dois. Por quê? Porque você paga esgoto. O hidrômetro não sabe diferenciar ar de água. E eu vou estar provando para vocês com essa simulação que está aqui. Agora eu vou explicar o funcionamento para vocês. Aqui nós temos o cavalejo, a concessionária, o ar, hidrômetro, a rede particular. Temos uma bomba dentro do aquário que vai fazer a simulação da concessionária, porque ela vai estar jogando água. Mas primeiramente nós iremos fazer com o ar. Eu vou estar abrindo o ar. Vou estar abrindo o ar para que vocês possam acompanhar. Reparem que o relógio gira. E consequentemente saem bolhas dentro do aquário, porque só tem ar. Agora eu vou estar instalando o dispositivo, o Econolóide. Vou estar soltando o tubete. Eu tiro a borracha, porque a Econolóide já vem com a borracha. E vou estar encaixando. Reparem que o relógio parou de girar. E consequentemente não sai ar lá dentro, porque ele está bloqueando totalmente o ar. Tá? Esse relógio está soltando. Agora eu vou estar desligando o ar. Esse exemplo deixa mais do que claro que o relógio não sabe diferenciar ar de água. Agora eu vou estar fazendo a simulação com a água. Vou estar ligando a bomba de água. Reparem que está passando água. Tá? O relógio está girando. Está passando água. Reparem bem no relógio. Tá? Agora eu vou desligar o relógio. Vou estar colocando. O dispositivo é cronológico. Reparem que também o dispositivo é cronológico. Ele trabalha com o antirretor. Toda essa água que vocês estão vendo saindo aqui. É a água que está na sua tubulação. Da sua residência ou comércio. Então é a água que você acaba perdendo lentamente no caso de um corte de abastecimento ou uma falta de água. Ou com a manutenção nos equipamentos toda a água que está na sua rede que já foi contabilizada pelo relógio. Você pede de novo para a rede de concessionária. Então eu vou estar soltando. Vou estar instalando o dispositivo. Vou estar voltando ao normal. Agora eu vou estar ligando novamente. O dispositivo. Reparem que está passando água. E o relógio liga lentamente. O relógio liga lentamente e está passando água. Não tem mais bolhas. Por que? Ele está tirando totalmente o ar. Está só passando água. Vou estar desligando. Sobre a legalidade. Não existe nenhum tipo de lei que proíba a instalação do dispositivo econológico. Por que? Por se tratar de uma rede particular. Que você pode se proteger desse abuso que é a emissão de ar. Então é totalmente legalizado. Assim sendo. Não perca mais tempo e dinheiro. Solicite agora mesmo a instalação do dispositivo econológico. E aí At the beginning of the 21st century Of computer technology Is built everywhere. Obrigado. 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 Obrigado.